Pessoal, tudo bom? Hoje vou mostrar um projeto pra vocês bacana demais, um verdadeiro monstro, o famoso Humvee. Isso aqui é o Humvee, é um veículo militar usado pelo exército americano, né, US Army. E na verdade muita gente chama de Hummer H1, né, que na verdade o Hummer H1 é a versão civil desse carro aqui. Então esse aqui é o verdadeiro, o oficial, o legítimo, puro sangue e não o Hummer H1. Então isso aqui é uma joia, é um ícone que faz parte da história dos Estados Unidos e é um dos carros mais icônicos do mundo. O carro, a gente, nesse projeto, a gente manteve todas as características das linhas do carro, normais, originais. O carro tem um motor a diesel, V8, câmbio automático, tração integral, tração reduzida, enfim, de tudo. O carro literalmente faz de tudo, sobe até parede. A gente fez um projeto super especial nele aqui. Toda essa proteção aqui, esses tubos que a gente vê em vários Humvees customizados nos Estados Unidos, porém a gente fez com um tubo bem mais espesso, com uma bitola bem maior do que normalmente usam. Eu acho que tem muito mais a ver com o carro, que é super agressivo. Todo sistema de iluminação é exatamente o sistema original, porém com muito mais potência, tudo com LED. Ele tem o arco agressivo do carro de guerra, porém ele é muito mais funcional, ilumina muito mais. Parte estética, isso aqui tudo é original do carro. As grades, nós alteramos só alguns detalhes nas grades, porque a gente fez uma outra grade aqui no Scoop, e um Scoop em aço totalmente diferente do original, que ele é apenas uma veneziana. Então esse aqui é um Scoop que refrigera melhor o motor, tem um visual bem mais agressivo. Essa alça, digamos assim, que também no carro original ele tem um buraco pequeno aqui, e uma alça que parece um ferrinho, assim, é completamente desproporcional. É uma peça super funcional, que eles issam os carros por essa alça para a guerra, porém a gente fez um negócio bem mais impactante, né? Bem mais na linha do carro, mais bonito, alisou a parte de baixo. Toda a parte de suspensão e mecânica é completamente original, nós só deixamos tudo zerado, inclusive com o mesmo acabamento de pintura, por baixo do carro, as suspensões do carro. Tem essa pintura especial aqui, é uma pintura praticamente como se fosse um revestimento emborrachado, a gente fez com o Linex, com um polímero, né? Poliureia. Então é muito mais resistente, não risca, muito fácil de lavar, só dá um jato de água ele fica limpo e tem total a ver com o estilo do carro. Na parte das rodas, o carro original tem uma medida esquisita, uma medida de 16,5, ela não é tão larga. A gente passou para uma roda super especial, aro 17, um desenho muito legal e é uma roda de alumínio forjado. O pneu é um 37 por 13,5 de largura, aro 17. Então ele tem um diâmetro um pouco maior de roda, pouca coisa maior que a original, porém ele é bem mais largo e tem um desenho bem mais agressivo no pneu. Os retrovisores, nós mantivemos o sistema original, isso aqui é bacana porque depende do jeito que você anda, o tipo de coisa que você faz, ele tem esse movimento, você consegue alterar ele para, depende de onde você vai passar, se você quiser, você consegue enxergar até pela frente. Então é um sistema super bacana, super funcional, do próprio exército americano. Nessa configuração de carro aqui a gente usou essas portas, são portas em alumínio. O carro original ele vem com portas de lona, então aqui nesse caso a gente usou nesse projeto portas inteiras em alumínio e no lugar da lona também, que além da porta ser de lona, ele tem uma loninha transparente com zíper, que fica bem ruim de ver, não tem segurança nenhuma. Aqui a gente fez um vidro que corre, né? Já na parte de trás, isso aqui até foi uma solicitação. Existiam algumas versões na guerra que usavam os tanques aqui, mas isso aqui, o dono do carro, ele vai usar aqui com combustível. Então a gente colocou dois galões aqui, dois galões de alumínio, pintados exatamente como o carro também, que tem 20 litros em cada galão. Na parte traseira, seguindo a linha do resto do carro, dos faróis e lanternas, a gente usou todo o sistema em LED, com a base exatamente igual ao original, porém com essa pintura. E este para-choque, o carro original não tem o para-choque traseiro. Aqui a gente fez o para-choque, fez o engate embutido e um para-choque também inteiro em aço, que segue bem a linha do carro. Outra coisa bacana é que nós mudamos, mudamos um pouco o material, ela tem exatamente o mesmo desenho, essa capota vai, digamos assim, do carro, só que a original é meio que uma malona. Aqui já é um tecido importado, de capotas, de carros top, de linha conversível, mas ela tem exatamente o mesmo desenho e a mesma praticidade para tirar. Então, em menos de um minuto, uma pessoa sozinha consegue tirar, e se consegue andar sem a lona atrás, ou sem a lona em cima, até mesmo as portas, as portas são removíveis, se consegue só abrir a porta, puxar para cima e tirar, e você tem um carro completamente aberto. E ainda o para-brisa dianteiro, você consegue rebater ele, ele baixa em cima do capô. Então, fica um carro praticamente sem nada, não simplesmente um conversível. Você pode andar com ele conversível, ou só sem a parte de trás, ou sem o teto, sem a parte de trás, sem as portas, e ainda com o para-brisa abaixo. Então, é um carro fantástico, é um carro que tem muita história, e como eu falei, é um puro sangue, não é um simples Hammer H1 Civil, e sim, é um Humvee exclusivo, feito, e agora a gente vai para a parte interna, que também ficou muito legal, porque para uso na cidade, para uso, que não seja um uso militar, obviamente, que lá eles não estão preocupados com conforto e espaço, é um carro que deixava muito a desejar, e a gente resolveu bastante, e durante isso, eu vou mostrar para vocês como. Vem. Na parte interna, nós fizemos um trabalho enorme também, começando aqui pela parte interna da capota, para você ver, mas o carro mantém, de novo, o estilo original do carro, a gente colocou um volante, bem bacana, que tem também a ver com o projeto, totalmente diferente do volante dele, que era reto, bem perto do painel, bem menorzinho, esquisito, como eu falei, o carro tem essa pintura especial, no carro todo, tanto na parte de baixo do carro, na carroceria, nas suspensões, então, é um acabamento, realmente, muito, muito legal, e, o interior não podia ser diferente, né, tem todo esse acabamento texturizado, aqui no painel, os relógios, são, são relógios originais, novos, todo o sistema de botões e comandos, aqui no painel, todos são originais, até as placas de emblemas, marcações, recomendações, de fábrica, estão no carro, e todas refeitas, todas novas, agora, uma das partes mais legais, esse console, inteiro feito em alumínio, com os porta-copos, duas tomadas USB, e, a gente fabricou um console em alumínio, que lembra, também, todo o carro, aqui tem exatamente o desenho da grade dianteira, se vocês repararem, é o mesmo estilo da grade dianteira, com uma tela também por dentro, e aqui tem todo, um sistema de, de multimídia, de som de última geração da painel, né, que é onde a gente usa em todos os projetos, e você não vê nada de aparelho, então, é um aparelho pequenininho, fica escondido, que funciona por bluetooth, então, se comenda tudo pelo celular, é um som extremamente forte, tem os módulos de potência, os falantes, subwoofer, etc. Parte de ar-condicionado, a gente criou um sistema de ar-condicionado duplo, esse carro é um carro de 24 volts, usa duas baterias, e a gente fez um sistema de ar-condicionado, para isso, e para atender o tamanho desse carro, né, a gente reposicionou o sistema de, de baterias do carro, para criar um espaço extra, um conforto, porque o carro original, não tem absolutamente nada de conforto, os bancos, parece banco de bar, é, praticamente, você senta com as costas retas, um banco extremamente pequeno, eu diria que ele é um terço menor do que esse, praticamente nada de espuma, extremamente rústico, né, então, aqui, nós, modificamos, parcialmente, a carroceria do carro, criamos espaços que não tinha, para poder pôr um banco bem mais confortável, agora, além de ser mais confortável, um banco mais bonito em couro, que também tem a ver com o desenho do carro, ele reclina, corre para frente e para trás, coisa que o banco original, é, não fazia, então, o carro, realmente, hoje, é um carro, super completo, que tem todas as características do Humvee, militar, porém, ele oferece, com ainda com esse visual rústico e agressivo, ele oferece muito mais conforto, para quem anda, fica um carro extremamente gostoso de andar, um carro que tem direção hidráulica, câmbio automático, né, essa alavanca de câmbio, isso aqui é o freio de mão, que você consegue até regular, o quanto, sei que ele, ele trave o freio, né, só rodando, assim, essa, essa, esse manete aqui em cima, então, você consegue regular a intensidade do freio de mão, aqui a alavanca das trações, aqui o controle do ar-condicionado, como eu falei, todo o equipamento de som, é tudo por Bluetooth, comanda pelo celular, e é um carro que, apesar de enorme, é extremamente simples, fácil de guiar, e macio, porque a direção hidráulica funciona extremamente bem, então, é um carro super prático para usar, é um carro que não tem uma velocidade final alta, que é óbvio, o carro não foi criado com esse propósito, porém, é um carro que arranca bem, arranca relativamente rápido, esperto, pelo tamanho do carro, pelo peso do carro, mas é um carro que sobe até prédio, então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai mostrar um pouquinho do motor para vocês, deixa seu like aí no canal, se inscreve, quem não acompanha o nosso canal ainda, e tem, acompanha todos os nossos projetos aí, daqui para frente, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.